Moradores do Cinturão Verde aqui de Três Lagoas terão que deixar os seus lotes devido à construção do contorno rodoviário que vai desviar o tráfego de veículos pesados da avenida Ranufo Marcos Leal. Devido a essa obra, a que vai passar pelo Cinturão Verde, esses moradores terão que deixar esses lotes. O Cinturão Verde de Três Lagoas está localizado nas proximidades de Jupiá. Em decorrência do contorno rodoviário que será construído e que vai passar por alguns lotes, 14 famílias terão que deixar o local. As famílias foram notificadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, ainda no ano passado. Mas somente há cerca de 15 dias é que receberam a equipe do DENIT e da empresa que vai construir a obra. As famílias já assinaram o documento e só estão aguardando receber a indenização pelas benfeitorias feitas no local para deixar os lotes. É o caso da dona Magda Aparecida Gonçalves. Já está na etapa da desapropriação, né? O DENIT veio, pediu as documentações para a gente e mandou a gente aguardar para esperar o dinheiro cair na conta. E a hora que cair na conta, a gente tem que desapropriar e o que der para aproveitar a gente leva, né? Mas a gente tem que sair, porque a gente está estrovando o desenvolvimento, né? Então foi isso que eles alegam para a gente. Então eles vão indenizar as benfeitorias dos moradores e aí os moradores têm que desocupar a área para eles estarem trabalhando. Dona Magda disse que não foi dado um prazo ainda para as famílias deixarem os lotes. Ele falou para a gente estar aguardando que a gente vai ser chamado lá, mas ele quer ver se até no fim do ano. Porque em janeiro eles têm que começar nessa área aqui também, porque eles vão... tem que fazer a limpeza da área, né? Vai ser feito um pontilhão. Então, em janeiro eles têm que estar começando aqui. Foi o que passaram para nós. O contorno rodoviário de Três Lagoas passará bem aqui neste local, no lote em que a dona Magda mora. É por isso que ela terá que deixar o espaço. Inicialmente foi cogitada a possibilidade da dona Magda ficar com o espaço deste lote, mas agora esta possibilidade foi cancelada, já que o contorno rodoviário vai ocupar todo esse espaço. Além da dona Magda, outras 14 famílias estão na mesma situação. Porque o seu marinho informou, sim. Porque a gente que tem criança, eu tenho neto, tem filha, então os maquinários vão ficar trabalhando. Então é muito perigoso, vai ter que pôr o material, então os monchões de terra, então vai ficar uma área perigosa. Então ele falou, eu não aconselho, dona Magda, mas isso aí é com a prefeitura. Só que a prefeitura até hoje não se manifestou com nós, está do mesmo jeito. Aí eu já fui atrás tudo e falou, ó, Magda, o DENIT, indenizando vocês, vocês têm que... Vocês vão ser indenizados? Com o dinheiro da indenização vocês procuram a melhora para vocês. Foi a resposta que a gente teve. Quantos anos aqui já, dona Magda? Só nesse lugar aqui eu já tenho 10. Agora dentro do Cinturão Verde eu já tenho 18 anos. Você teve que sair de um para vir para ele? É, o primeiro foi para desapropriar também para sair a rodovia, que é essa que está funcionando. Aí depois eu fui removida para outra, aí por causa que eu sou produtora, eles queriam um projeto para a gente estar fazendo o projeto agroecológico, então eu estava muito perto lá daquela fábrica. Então eles me localizaram aqui, mas aí puseram nós, nós plantamos as frutas que é do Projeto Paz, laranja, poncã, limão, banana, bananal que eu tenho aí. Então a gente plantou tudo e agora vai ser tudo destruído. As frutas, tudo. Então a gente tem esse sentimento, mas o que a gente pode fazer não é da gente, né? É o progresso, né? E isso é o progresso. Eles acham que isso é uma coisa boa, mas não é porque está destruindo a natureza, né? Dá uma tristeza. Dá uma tristeza. A gente fica muito sentido, mas como que a gente vai fazer, né? É uma briga muito grande, né? E nós somos pequenos. Seu Edson Rony está na mesma situação e aguarda o recebimento da indenização para deixar o lote. Em razão dessa obra, os pequenos produtores deixaram praticamente de produzir. Quatro anos atrás falaram que era para a gente sair. Aí o pessoal tudo parou. Ninguém está mexendo com mais nada. Ninguém cria, ninguém tem horta mais. O pessoal parou. Aí o pessoal está parado, tudo parado. E eu não, eu estou mexendo na horta ainda. A horta minha ainda está... funciona. Mas só que a gente deu uma desanimada, né? Só que agora o DEMIT veio, pediu para a gente levar os documentos lá, a gente levei. E falou assim que logo, logo a previsão é de tirar logo. Só que a gente também não sabe o prazo. Entendeu? A gente fica com a mão e pé amarrado. Conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio, atualmente existe uma comissão composta por representantes da Prefeitura, Jurídico, Câmara de Vereadores, Associações do Cinturão Verde, Assistência Social e Agraer, bem como regras específicas para tratar sobre a utilização das áreas do Cinturão Verde. Com isso, segundo a Prefeitura, além da indenização pelas benfeitorias que serão pagas pelo DEMIT, realizadas no lote expropriado, se o produtor atender aos critérios previstos na Lei 3.757, de 2020, ele pode ser realocado para outro local. Cada caso, segundo a Prefeitura, será analisado pelo município, mas dependerá de haver um lote vago ou lote com o produtor que não se enquadre nos critérios da lei. Seu Edinho disse que ninguém tratou desta questão de realocação das famílias. O DEMIT falou assim que vai pagar nós pela benfeitoria. Agora, sobre realocação, ninguém vai falar nada com nós até hoje. A gente não sabe. A empresa vencedora da licitação para a construção das obras do contorno rodoviário de Três Lagoas iniciou a montagem do canteiro de obras e contratação de funcionários para, então, dar início à construção do novo traçado rodoviário, que já foi iniciado com o processo de desapropriação e medições.